Atenção pra chamada, hein? Pedrinho? Pedrinho? Vagabundo, tá aí dormindo? Peraí. O Ariel, conecta o Bluetooth, bora acordar aí, vagabundo. Pode, no 12. Mas não era pra dormir mesmo, não. Por isso que eu te acordei. Não sei se sala de aula é lugar de estar dormindo. Eu esculachei. O certo era eu te dar advertência. Perdoado. Bora continuar a chamada. Ariel? Eu percebi mesmo, 5 anos que não vem na aula, né? Notou alguma coisa diferente aqui na sala? Não sei se você tem razão, mas não é isso não. É aqui, ó. Agora tem aula de inglês. E o que é que tem a ver, mané? E se você for fazer um show nos States e o empresário falar que você... Pesquisar no Google se não sabe a tradução. Vai nessa de usar Google Tradutor pra você ver. O correto é dominar o inglês. Vai perder seu tempo. Não, eu não vou nem falar mais nada com você. Bora continuar a chamada aqui. Pose no rodo. Aqui. Eu acho que você tá um pouco atrasado, né? Pra que esse relógio no braço se não chega na hora? Pra poder passar o tempo. Como é que é? Na parte de... Relógio, infeliz. E sai da frente que o pose não tem freio. Pedrinho, a barata passando aí perto de você, ó. Na ponta do pé. Mata, moço. Tá com medo? Sai da minha bota. O que é que foi isso? Além de você não matar a barata, não dá certo o rodo na cabeça dele? Pois é. Na hora da treta. Já cai pra dentro. Eu sou criminoso. Eu tô saindo fora. Vai correr o da briga? Eu não posso ser preso. Por isso ficou quieto. Sabe que o Pose é o cara do momento. Para de pirraçar o cara também, Pose. Machucou a cabeça, Pedrinho? Quebrada. Não, exagera também, não? Nossa, mas essa sala tá uma zona, velho. Eu não sei o que é que falta aqui, mas não. Cervejinha em churrasco. Tá chapadão. Com certeza que o Pose tá chapado, né? Eu não sei onde ela arruma dinheiro pra tá fazendo churrasco de segunda a sexta. Arrasta pra cima que eu vou te contar segredo. Tá bem explicado, tá vendendo curso. Trabalhando dobrado. Aham, tá, aceito. Nossa senhora, mas vocês me passaram tanta raiva hoje que eu não vou dar conta nem de continuar a aula. Mas não vai ficar assim não. Eu vou tirar cinco pontos de cada um também. Tirar se quiser. E digo mais. Vou ligar pra mãe de vocês, viu? Chamar pra reunião. Pode ligar. Pode chamar. Não acha que você tá muito pra frente, não, Ariel? Depois dessa baderna toda que vocês aprontam, tá esperando escutar o quê de mim? Tudo que eu quero é que Deus te acompanhe. E não precisa voltar, não. Se eu soubesse que era isso? Tudo que eu quero é que Deus te acompanhe. E não precisa voltar, não, viu? Só não esquece que você tá errado, viu? Não vai formar nunca. Dejeita aí, ó. Cê é errando que cê aprende. Agora eu tô fumado. Não, ó. Vaz, ó, abusado. Até agora tô sem entender nada. Nem precisa entender também, né? Já basta essa briga de vocês. E eu tava de... Até parece que cê é santo, né? Graças a Deus, tô livre. E fica atento que o post vai te pegar lá fora, hein, Pedrinho? Não pega nada. Certeza. Como assim, como assim, como assim, como assim, como assim. Mas até agora cê não foi, o Curioso? Ah, peraí, mas que desgrama de escola. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Já deixa aquele like aí pra fortalecer nós, demorou? Já comenta aqui embaixo a parte que cê mais gostou, que eu quero ler todos os comentários. Bora ver quem vai fortalecer. Se é a primeira vez que cê tá passando aqui no canal, clica no botãozinho aqui embaixo e inscrever-se. Pra cê ficar por dentro de todos os vídeos. Rapaziada, se cê é inscrito nesse canal aqui, desinscreve e inscreve de novo e ativa a notificação. Mas por que, Felipe? Cê ficou doido? Não, rapaziada, é porque o YouTube não tá entregando a notificação pra todo mundo. Muita gente que tá navegando aí, aparece o vídeo. Mas notificar, o YouTube não tá notificando todo mundo. Então, desinscreve e inscreve de novo. Depois atualiza e vê se cê tá inscrito, porque o YouTube é doido. Demorou? E tamo junto e até a próxima. E...